Erdek é o planeta natal dos Baker. Não é acessível a ninguém. Nenhum humano ou sentinela chegou à dimensão deles. Pode usar a usina de arjet dos Baker na cidade infernal de Micravol para atravessar o vazio. Ao chegar lá, não poderá sair por conta própria. Mas Vega pode criar um portal de fuga pra você. É por isso que deve levar Vega para atravessar o vazio até Erdek. Entendido. Desconectando os sistemas da nave. Processando. Transferência total para o disco externo completa. Vega não está mais conectado à sua nave. Vou configurar o portal para Micravol para você. Obrigado. Deixa eu pegar minha arma lá. Espera aí, Samuel. Uma coisa antes de começar a nossa jornada para a Urtap. Não poderá voltar até a missão ser concluída. Preciso da minha arma, Samuel. Dá uma segurada aí. Última chance. Essa é a última oportunidade para desbloquear itens e explorar a fortaleza até a missão ser concluída. Quando estiver pronto para sair, configure o teletransportador. Beleza. É hora de gastar tudo o que a gente tem aqui, então. Abra-te, Sésamo! Me dá. Me dá, me dá, me dá, me dá... Me dá, me dá, me dá... Dismaker. A Dismaker é uma arma de disparos rápidos devastadora com uma alta dispersão. A Dismaker usa o mesmo tipo de munição que a BFG. Aperte F para trocar que é a BFG e a Dismaker. Tá, então é como se fosse uma modificação uma da outra. Seu potencial destrutivo é como se fosse uma modificação, será? Duvido muito. É, não tem. Mas tem 9 pontos da arma para gastar, então vamos gastar aqui. Tem o traje do ponto proietor também, mas não dá para gastar nada, porque só precisa de 4 ou 5. Tenho 7 baterias para usar, velho. Onde eu vou gastar 7 baterias? Aqui dá para pegar 2 pontos de traje do proietor. Se tiver mais um, dá para pegar mais uma coisa da armadura. Ué, tinha travado o jogo pra caralho. Para que eu mudar o nome da arma? Traduziram, né? Unmaker é o fazedor. Unmaker é o desfazedor. Aí traduziram. Exum, boa tarde, Matheus, boa tarde. Não é para cá, vai para o lugar errado. Acho que eu estou gripando, meus amigos. E agora é aqui. Nem sei se vai dar para desbloquear alguma coisa, mas se eu achar mais algum na missão, dá para desbloquear. Sintoma anti-covid não tem nada a ver com gripe, mano. Fora que tem tosse, falta de... É... 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 Caralho, como é que é, velho? Tinha vontade para respirar, eu não estou com nada disso. Mais um. E aí tem um ponto de interrogação aqui embaixo. A questão é, como a gente chega ali? Não é para cá, é? Acho que é pelo lado de fora da nave. Tem que subir ali. Acho que é, a gente tem que subir ali e ir pelo lado de fora da nave. E aí embaixo tem aquele negócio ali. E aí embaixo tem aquele negócio ali. Aqui eu não perco o vidro caindo? Maravilha. Será que eu tenho que abrir a parada para... Opa, achei, 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 achei. É ali mesmo. Semana, fortaleza. É... Tá, tá. Oxi. Ah, beleza, agora eu caí antes de poder ir lá. Eu achei a entrada ali embaixo, cara. Aí o jogo está trolando demais, né, velho. Eu tinha visto uma entrada lá, agora não vai deixar eu chegar lá? Não é aquela parada ali? Wtf. Eu tenho que abrir aqui para ir lá? Foda-se, vamos gastar a bateria. Não tem mais nada para gastar aqui mesmo? Que parede? Não devolvi nada para agarrar ali não, velho. Essa armadura é bonita, hein? Deixa eu ter qualquer para ela antes de a gente fazer a última missão. Ah, eu não posso vir por fora, tem que gastar a bateria, que legal. Todas as runas. Todas as runas é o... Antiga Paz. Dá para trocar, tem que ir lá para o menu principal, né? Dá para ir claramente para o lado de fora ali, mas eu juro que é que eu gasto bateria. Sacanagem, né? Cadê? Personalizar, Slayer... Joguei esse Astro. Basicamente uma roupa de Maker. Carmesim, uma vermelha. Aí eu vou com a Pretor. O que é isso aqui? O que mudou isso? Acho que é o Portal, né? Botão Infernal. Eu tenho uma versão Maker para a Escopeta. É legal, dá para personalizar as armas, não sabia não. Mas acho que isso aqui é mais para o Multiplayer, né? O que eu mais gosto é a... A das mini... Os negócios explosivos colados lá, adesivos, não tem modificação. Apertorio do 2016, imaginei. Pela foto do jogo. Pela foto do jogo. Você precisa de mais alguma coisa Antes de começar nossa jornada Acho que não Não poderá voltar até a missão ser concluída Tá, já peguei tudo Certo Tá tudo aqui Cadê a corzinha, ó Bonitona a escopeta agora, hein Cê é louco, caralho Vamos embora Atenção, transmissão de emergência Da resistência do ARC Vários relatos de células Sobreviventes em todo o mundo Confirmaram que, dentro das últimas 24 horas, invasores Demoníacos se organizaram em Enxames perto de ninhos de sangue Cientistas do ARC Teorizam que este comportamento Indica a vinda de um super predador Um devorador de mundos Funcionários do ARC Aconselham os sobreviventes A permanecerem nas zonas seguras Aqui pra ele Aqui ó Aqui pra ele que eu vou usar Ué, achei que esse porto Acumudava Então deve ser de multiplayer Mas o porto tá como dei Vambora, time Zerar hoje, hein Zerar hoje Mesmo que a gente demore Cinco horas pra matar o boss final Porque Conselho de direção é uma delícia Eu sei que é útil O problema é que Vai demorar pra matar o boss final City of the Damn Nossa, mas nem cheguei já tô morrendo Por causa desse veneno No chão Que a gente se mal joga 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 Que comitê de boas-vindas, hein, gente? Seria bom aumentar a vida, velho. Isso aqui aumenta a vida, né? Vamos pra esse aqui, então. Mas eu tinha pulado? Ganhei a conquista pra aprimorar totalmente a saúde. Pera, é pra cá? Que isso? Que isso? Que isso? Eu nem vi esse bicho, mano. Eu nem vi o bicho. Chegou no stealth. Caco demônio, stealth desgraçado. Pega fogo aí, malandro! Teeeeeeeeee! Nossa! Que isso? Que isso? só morre quando acaba já estou com a melhoria de vida né, eu acho tá aqui já tem que trocar pra esse negócio aqui, porque veio um Kakodima atrás de mim ali ó, o maldito come o negócio aí meu que que pariu A gente está aquecendo, é a primeira do dia aqui, primeira e última Eu acho que o segredo estava lá em cima e eu desci achando que estaria aqui Metade boa, vamos embora, aqui vai ter confronto com certeza, está lotado de coisa aqui Toma na boca, um tiro de shotgun Toma na boca de novo, toma na boca de novo, toma E caralho, chama a gente, chama a gente, chama a gente Hoje tem o que? A live acabou de começar, calma Calma, não chega na live perguntando o que vai ter, porque eu só sentei e joguei videogame Você acha que eu planejo as coisas? Só chega que jogo, não tem roteiro não O cara acho que vai chegar aqui e falar assim, as duas horas vai ter tal jogo, as quatro vai ter tal Não é assim não gente, faz live Chega rapaz, acabei de me aborrecer, apareça aí Ah, não, não sei não, não Oh, Deus Ah, isso é Oof Poxa, tem uma aranha aqui Sim, tinha um dano x4 ali né Mas eu não preciso disso É aqui que o mundo chegou da terra Aguardou nós, eles são para o processo Ah, nós aí ó Ah, nós aí no final de 2020 galera Ah, nós aí caralho, final de 2020, como é que a gente vai tá? Final de ano, festa de ano novo, todo mundo no inferno, vambora Vamos lá Vamos lá Vamos lá É, se não for botar a skin que minha arma ficou uma boa velho, isso é louco A skin dá muito força para a arma velho, não tem como Tá aqui Tá falando que eu ainda estou com confronto, mas não estou vendo ninguém Ah, tinha aquele cara ali Ah, tem que chegar ali, para chegar ali tem que escalar ali, para escalar ali, eu tenho que fazer o quê? Atirar ali, óbvio Ao atirar ali, o que acontece Abre essa parada aqui, ok Aí eu passo para cá, venho para cá Punch Não deixa eu tocar duas vezes Ahn 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 O pai tá na jaula, vambora O mundo dela está morrendo A triagem permite ao povo dela de abastecer recursos e sobreviver Conforme você salva seu hino, a ameaça dela Ahn Estamos passando pelo Brasil aparentemente A frente está Karnas O juiz cego Ele determina quem está apto a iniciar o processo de extração de alma O resto é despertado nos pantanos de sangue Cadê o Calibas? Destrui os olhos de Calibas, pode deixar Mas ele não é cego? Um cego que tem quatro olhos ainda Opa Opa Qual é? Vocês são os olhos de Calibas? Não sei como é que aconteceu com você Talvez seja, hein Mas o meu tiro está passando direto, então acho que não é isso não Não espero que Não tenho sentido com o Banco de Cruise Tenho que fazerения com a Batyrista Este tipo Quer dar dar uma espada? Oh Cadê? Abra o olho aqui, mano Abra esse olho que eu tô aqui, não é maluco Não quer abrir, né Abra o olho aí que eu tô, mano, na moralzinha Aqui, aqui, aqui Ai, ai Nossa, tô muito fudido Mas funcionou Funcionou a espadada Trompecei ali, tropecei, escorregou a lava ali Ah, é só com a espada, velho, sério? Tem três cargas e tem quatro olhos, velho Arma de energia? Olha, pode ser, hein Vamos testar, vamos testar Ó, pode ser, fica mais fácil Será que eu tô caindo no limbo aqui do inferno? Ih, caralho Eles chamaram amigos Parado Ih, caralho, parado Ai, 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 ai Comecei a queimar Ai, filha da puta Vire pó Imediatamente Eu não tenho dash Eu não tenho dash Eu não tenho dash Ahhhh Foda Reforços do subterrâneo Esse é o boss final, né Até parece Espera Espera Isso é legal Tô Toma O O Foda Cuca C Oxi Calma Me de Ah, não, outro, velho É, acho que eu não posso ficar Perder o tempo desse bicho, não Algo disse que eu não posso... é, fez porque ele já tá em cima de mim, né? Eu morri Caralho, velho, será que ele vai ficar spawnando infinito? Tá, vou tentar matar os bichos antes de matar os olhos, que não dá pra fazer os dois, mano Ok, esse bicho é chato A versão dele normal já é chata Cáe, cae, 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 caê, cae, cae, nu Não, deu certo, deu certo! Explode coração! Ele nasceu de novo! O escudo abaixou, agora, enquanto está exposto! Cinco de vida! Podemos não fazer isso de novo? Pera, tem um negócio para socar aqui? Ah, estava precisando de um desse! Obrigado amigo, você é um amigo! Essa porra! Bom, então agora aqui no traje dá para melhorar o único que tem aqui de 4, né? Executar causado dano em inimigos congelados fará com que saudem saúde! Bom, só não devo pegar um negócio! Por que eu tenho a impressão de que tem alguém atrás de mim? Porque tem! Toma! Não tem mais nada, né? Ah, deu certo em um pelo menos! Mais uma ficha de domínio! Em qual que eu vou gastar esse aqui agora? Ahn... Bom, do míssel eu já peguei! Escopeta eu já peguei! Acho que dá uma balesta! A balesta se recarregará instantaneamente após o acerto direto! Aí, ó! Esse é brabo! Mas só falta 3 para o domínio também, né? Hmm... Dard de prisão eu não usei uma vez o jogo inteiro! Então, realmente, não me ajudei em nada! Vou pegar uma balesta mesmo! Porque é a única coisa que eu estou usando que ainda não tem domínio! Basicamente! Eu gostaria de ver o personagem da terceira pessoa para ver onde ele guarda tanta arma! Ah, mas é naquele bolso secreto que todo personagem de videogame tem, né? Oh, Rafas! A famosa Bag of Holding do RPG, velho! A bolsa que cabe tudo! Pô, mais uma! Tem um encontro secreto ali embaixo! Não que eu me importe de fazer ele nessa altura do campeonato, mas tem um segredo ali também! Hum... De alguma forma é por aqui! Mas... Sei lá! Não vejo nada para quebrar! Tem uma galera brigando ali loucamente, ó! Eu aposto no da esquerda! Ó! Fireball, bonito! Aham! Aham! Tapinha! One taps, one taps, one taps, one taps, one taps! Golou! Fireball! Sobe fogo na cara! O X1 está intenso ali, velho! Será que tem fim? Não! Hum! Quase o cara caiu, velho! Quase! 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 Eu acho que não tem fim o X1! Nossa! Que coisa bonita! Salve, salve galerinha! Ai, que beleza! Tudo isso aí de alma! Tá! Dá para ir para lá! Ali! Impossível de ir, né? Vambora! Vamos lá! E aí! Cheguei! E aí! Cheguei! Pega fogo aí, malandro! Oxiêêêê! Não! Muito bom! O que é que é que eu perdi? Oi, malandro! Oxiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê! Que legal! Tem outra, cadê a outra? Não tem outra? Vira pastel ai... Vira pastel ai... Mano, cadê a maker? Vamos testar essa belezinha Nossa, que ignorância Nossa, que ignorância essa arma Meu deus do céu É você que está acabando com a minha vida ali em cima Tem vida aqui, calma ai Não, tem vida ali em baixo Vai lá Tem 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 Ué, ainda está falando que tem confronto ou eu estou na dor de baixo? Ah, estou na dor de baixo Ok Ahn, aqui não tem nada Dali foi de onde eu vim Aí agora é pra cá Aqui Aqui, aqui Pra cá não tem nada Fiquei o segredo ali, deixa quieto Estamos nos preocupados e zerar o jogo Ahn Será que eu chego ali? Nossa, lógico que cheguei Manco boost fortalecido Beleza Aí, aqui Aí, aí, aí Pegando fogo, bicho Os humanos precisam ser fortunados A carne amaciada Quando dor suficiente é causada E o espírito se bate A alma está pronta No processo de extensão Achei que dava pra socar Tem um negocinho verde no... A caveirinha verde pra apertar A demônio é fortalecido Só que minha arma também, né velho Então ele não aguenta Essa aqui é a parada Acho que essa aqui a gente tem que usar de elevador, né? Subindo Próxima parada Inferno Se tivesse um jeito pra abrir aqui Teria aquele encontro secreto Talvez por ali, hein? Subindo Subindo mais, acho que tem um segredo aqui Não é? Não Parecia que tinha alguma coisa Mas era... A caveirinha brilhando A caveirinha brilhando Totem de benefício por perto Cadê ele? 하�cía Nossa Meu Deus, tinha esquecido com o que é chato Aiii A sorts Nossa Rapaz, a sala é toda aberta uggente Eu fazer esses encontro haha não é nada demais Eu fazer esses encontros agora não é nada demais porque eu já peguei tudo o que eu queria das armas Eu já sei onde está Aqui Não era aqui, não era aqui, não era aqui Ali, 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 achei Eu morri Como eu subi ali? Nossa Muito morto Mas o que está acontecendo? Como eu vou chegar ali? Será que dá para explodir? Tem que dar murro Como eu chegar ali? O que está acontecendo? Não sei chegar ali Caralho Quantas vezes o Zang vai morrer no final boss? Quando a gente chegar no final boss A gente faz essa posse, está muito cedo para fazer ainda Tem que ter uma parede que dá para escalar esse negócio então Tem que ter uma parede que dá para escalar esse negócio então Não, não tem Não tem Comentário da Bag of Holden, deixa eu ver Dica para ataques surpresos na RPG Esconde metade do grupo na Bag of Holden e faz um cavalo de troia É, mas ninguém tem uma Bag of Holden Isso aí não é um negócio que você encontra na esquina Pt level 2 Então a gente tem que vir para cá Vem para cá Vem para cá Vem para cá Aí toma Agora meu amigo O jogo mudou Me da vida, me da vida, me da vida, me da vida Eu estou preso Filha da puta desse demônio desgraçado Olha como eu odeio você Tá lá Inclusive amanhã acho que o RPG vai ter que começar mais cedo Vem gente, porque um dos presentes vai ter que Fazer um compromisso Lá pelas Seis, sete horas parece Aí acho que amanhã vai começar meio dia o RPG Mas para quem não conseguir acompanhar o começo E depois ficar salvo aí na parada E depois de sei lá quando que vai para o YouTube Então, caso você não conseguir ver Não se preocupe Mas fazer o que né? Melhor começar mais cedo do que não ter a mesa Como é que eu chego ali? Como é que eu chego ali? É, beleza velho É, eu vou estar jogando almoçando Porque meio dia é foda né Mas tudo bem Não tem muito que eu posso fazer sobre isso Ah, tem um negócio para escalar ali ó Pega o próximo Ok, para pegar o outro Eu preciso ativar esse Eu preciso ativar esse dali agora Deixa eu ver caminhos possíveis aqui Caminho Tem uma grade bloqueando Não tem caminho por cima É, eu preciso ativar esse dali Hum 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 Mano, como chegaram ali? Não tem nada pra quebrar aqui no chão. Aqui a gente volta. No meio do moedor. Que moedor é esse? Esse moedor está rodando aqui, não tem nada. Hum, eu vim daqui, né? Se eu vim daqui, então é pra cá. Eu achei que era o mesmo negócio. Você de novo, cara? Ninguém gosta de você, mano. É. Top 10, melhores lugares pra brigar com esse cara. Eu acho que ele esquema é fazer ele spawnar, volta pros espinhas e briga lá, velho. Ou a espada, é verdade. Será que funciona? A espada nele? Será que ele bloqueia tudo? Ah, que beleza, ele é imune. Ele é imune até isso, velho. Ai, fechou a parada aqui. Que legal, né, velho. Que legal. Eu não tenho munição. Morri. 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 Ah, eu dei dash, mano, esse bicho é muito chato, meu deus, essa ideia de colocar um bicho que é imune a todos os tipos de arma e você é obrigado a matar ele de um jeito quando você tá nesse lugar fechado é uma bosta. É um maker também do bloqueio cara, bloqueio a espada, velho. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Tanca mais velho Saco de bicho É aqui ó É aqui ó É aqui ó Beleza Ele é imune também enquanto estiver com escudo provavelmente Que delícia né velho Um é bom Dois é demais Deixou-me É hora que venha Acha que está assim Não vai estar foi Mas ele tem que manter Ele não vai ficar Seu conf�a Deixe-me É hora que venha Deixe-me A perda É hora que venha Eu vou estar Homem Eu vou ter que correr É hora que venha Vai ser muito legal mesmo. Não existe boss em Doom? Ah, existe. Aquele cara de escudo é o boss de real, mano. Não vamos gastar a BFG aqui então. Aqui primeiro os foguetes, easy peasy. Aí aqui, shotgun nas costas. Pera. A munição. Montar essa aqui que tá correndo atrás de mim, que é bom também. Tem. Aquele ali agora. E tá muito longe. Tem. 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 Como assim você já nasceu e tá do meu lado, caralho? Meu Deus do céu, hein. Ah. Eu não posso estar daquele lado, basicamente. É, o gladiador até agora só teve um. Tá, vamos matar os bichos todos desse lado aqui. JÁ BIERA. JÁ A ERA. JÁ BIERA. JÁ A ERA. JÁ A ERA, SÁ CASTÎERS AQUI TAMMÉM! Aí, nossa, o que que eu fiz? Nossa, velho. Vou eu. Tá, calma, 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 calma. Tem muito bicho aqui, velho. Meu Deus do céu, velho. É. Ah, nossa, sim. Conta que treta, hein, velho. Esse aqui é o penúltimo, imagina o último. Como assim, Doom clássico? Todos os Doom é um clássico, velho. Doom clássico. Isso é frase de velho, Matheus. Não, mas na minha época, Doom era clássico. Doom velho é melhor que Doom clássico. Pra falar. Pera. Pera. Opa, eles nasceram, eles nasceram. Pera. 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 Mais um a gente pegar todas as melhorias Tem mais um negócio de domínio lá atrás Eu deixei um monte de segredo para trás também Tem runa, mas não serve para nada Porque eu não troco de runa Porque eu não preciso Então YOLO Ué É isso